Não é um grande segredo que Cyberpunk em 2077 teve um lançamento turbulento, ainda mais para quem adquiriu game em consoles da geração passada, mas felizmente esse não foi o fim do legado da obra da CD Projekt Red. Nos últimos dois anos e meio a gente viu muitas atualizações, correções e aprimoramentos chegando a Night City, mas a verdadeira mudança chega agora com a versão 2.0 do game e com a expansão Phantom Liberty. Eu tive a oportunidade de jogar esse conteúdo adicional nas últimas semanas e já posso te dizer se vale a pena ou não. Confira tudo em detalhes na análise logo a seguir. Antes de falar qualquer coisa sobre a expansão, a gente tem que comentar sobre a atualização 2.0 de Cyberpunk, já que ela tem o objetivo de mudar algumas mecânicas do game e de adicionar novidades interessantes na jogabilidade. Felizmente esse update é totalmente gratuito e qualquer um com uma cópia do jogo poderá aproveitá-lo. Dito isso, a nova versão de Cyberpunk conta com o jogo seguinte. Combates em veículo, sendo possível atirar dentro de carros e motos. Inteligência artificial da polícia aprimorada e funcionando de acordo com as suas ações legais. Árvores de vantagens reformulada para ter mais impacto na jogabilidade. Armadura vinculada com as suas peças cirbenéticas em vez das suas roupas. Vigor, que agora é consumido com o uso de armas em vez de correr. E animações e interfaces dos medicânicos que foram alteradas para melhorar a experiência do jogador. Ainda há algumas mudanças menores, como as novas estações de rádio, maior estabilidade, visuais aprimorados, novos easter eggs, alterações no sistema de criação e melhorias gerais na interface do game. Eu tô falando disso porque essas alterações no gameplay se misturam diretamente com o conteúdo de Phantom Liberty. Mas essa análise focará apenas na expansão e o que ela pode oferecer para os jogadores. Afinal, é ela que custa dinheiro e que pode gerar reais dúvidas sobre se vale a pena ou não. Partindo para a expansão, também vamos ser bem direto sobre o que Phantom Liberty disponibiliza logo de cara. No caso, você pode esperar um novo distrito chamado Docktown, uma linha de missões inéditas para a trama principal do DLC, um novo final para o jogo, sobre o qual não vou contar grandes detalhes, muitas missões secundárias de diversos tipos, uma nova árvore de vantagens do Relic, 100 itens novos, incluindo armas, cibernéticas, carros e muito mais, novos chefes para combater, lançadores de mísseis para veículos e um aumento do nível máximo para 60. A expansão que chega ao PC, PS5 e Xbox Series no dia 26 de setembro custará entre R$ 99 e R$ 150, dependendo da sua plataforma de escolha, sendo a PS Store do PS5 o local mais caro para adquiri-la. Considerando apenas a quantidade de conteúdo e horas que você passará passeando por Docktown, conversando com os novos NPCs e resolvendo suas diversas missões, eu acredito que isso acaba sendo um preço justo, mas tenho certeza que você se importa muito mais com a qualidade da expansão do que qualquer outra coisa. Felizmente, a resposta para isso também é bem positiva. Os eventos de Phantom Liberty podem ser desenrolados a qualquer momento do jogo, desde que você tenha completado o Ato 1 de Cyberpunk, que é quando você realiza suas primeiras missões e conhece o nosso querido Johnny Silverhand. Como eu já tinha zerado o jogo ainda em 2020, preferi usar os dados salvos do momento anterior à última missão, mas eu realmente acredito que ainda é muito mais proveitoso iniciar uma partida totalmente nova para que você se habitue às novas mecânicas da atualização 2.0 e também para que tenha todo o contexto e história do jogo mais frescos na memória. Assim que tiver apto para começar a expansão, um personagem te mandará uma mensagem oferecendo um serviço na entrada de Docktown, um novo distrito perigoso com muitos prédios destruídos, pessoas morando na rua e um cenário geral que parece ter saído direto de uma versão moderna de Fallout. O visual do local é realmente bem interessante, ainda mais por não ser tão parecido com tudo que já vimos em Night City, mesmo que obviamente faça parte da mesma cidade. O que me surpreendeu um pouco foi o tamanho de Docktown, que é menor do que eu estava esperando. Por ser só um distrito, isso faz sentido, mas o sentimento é que eu estava revisitando as mesmas ruas toda hora depois de um tempo. É claro que isso não é um grande problema, já que você pode simplesmente andar livremente por qualquer distrito de Night City enquanto faz as missões de Phantom Liberty. Claramente vai ser um incômodo muito maior para quem já zerou o game ou já viu boa parte do que Cyberpunk 2077 oferece. Jogadores novos ou mesmo só aqueles que iniciarem uma partida nova podem ter uma impressão totalmente diferente disso. O meu real incômodo continua sendo algo que já me irritava no jogo base, a falta de interação com prédios e NPCs. O que eu quero dizer com isso é que você sempre encontra NPCs conversando entre si ou em lugares estratégicos parecendo que podem te contar algo, além de prédios visualmente interessantes ou com placas e sinais indicando do que o estabelecimento se trata ou se está aberto. Tudo é muito convidativo o tempo todo e atiça naturalmente a curiosidade do jogador em saber o que aquele NPC tem a dizer ou o que tem dentro daquele prédio, mas a resposta é quase sempre um grande nada. Por ser algo estrutural do game era esperado que isso se repetisse em Phantom Liberty, mas ainda foi uma pequena decepção. O esquema de estar tudo sempre fechado com exceção de locais onde as quests acontecem não é algo que eu aprecio muito, afinal seria muito mais fácil só tornar o local inacessível em algo não tão chamativo ou sem as placas que literalmente dizem que o prédio está aberto. É claro que se isso é uma coisa que não te incomodava antes, o que eu sei que é o caso pra muita gente, tenho certeza que nem vai ser algo que vai passar pela sua cabeça dessa vez também. Ainda assim, acho que é um ponto importante frisar, já que é algo que poderia deixar Cyberpunk mais interessante e fazer Night City parecer mais viva no geral. A boa notícia é que se algo que era incômodo no jogo base continua incômodo na expansão, o mesmo também pode se dizer para os pontos positivos. O auge da qualidade do game, na minha opinião, sempre foram as missões, tanto principais como secundárias, seus personagens e as escolhas que podíamos fazer ao longo do caminho. Nesses quesitos eu não tenho nada do que reclamar do Phantom Liberty. Eu adorei a trama e, apesar dela começar meio clichê com a história de salvar a presidente, não demora muito para que certas viradas e revelações comecem a aparecer. A parte secundária também continua divertida e pode ser mesclada perfeitamente com os objetivos principais ou as outras missões do jogo base. Logo de cara, a história do DLC já começa com um estrondo e te joga diretamente na ação, não te deixando parar por pelo menos 2 horas. Eu digo isso como algo muito positivo porque realmente não queria largar o jogo até descobrir um pouco mais da trama estranha na qual eu estava me envolvendo. Depois desse início turbulento, há uma pequena pausa natural para que você possa explorar as coisas e se habituar a um novo cenário, mas logo depois a trama volta com tudo e com novos mistérios. Eu obviamente não vou revelar nada, mas posso garantir que essas missões já valem o DLC se você for fã do jogo base. Apesar de eu não considerar isso diretamente como um ponto positivo nessa análise, eu tenho que dizer que as melhorias do update 2.0 também adicionaram bastante na experiência, particularmente nas missões que envolvem brigas em carros ou na violência causada espontaneamente pelos moradores de Night City. Como disse antes, esse é um ponto à parte, mais vale ser mencionado porque a City Project Red já havia comentado que muitas das mudanças dessa atualização foram criadas por causa do desenvolvimento de Phantom Liberty. Um outro ponto que vale a menção é a nova árvore de vantagens do Relic, que vai te oferecer algumas habilidades novas. Essa árvore não é tão complexa e cheia de possibilidades como as do jogo base, mas é o suficiente para trazer um elemento diferenciado para o seu jogo. O interessante é que ela pode ser aprimorada com pontos especiais que você adquire em Docktown, algo que eu achei um bom incentivo para aproveitar o máximo da expansão e também para não fazer você gastar os pontos adquiridos antes. Como já mencionamos, você também encontrará muitas novas armas, carros, tecnologias e itens consumíveis na sua aventura, então também não ficará com aquela sensação de só ver mais do mesmo tempo todo. Algo que provavelmente vai gerar muitas dúvidas é a quantidade de bugs encontrados em Phantom Liberty e a sua performance. Eu joguei a expansão no mesmo PC em que joguei o jogo base em 2020, com uma placa GTX 1660 e 16GB de RAM. Eu tenho que admitir que na época do lançamento eu fui uma das poucas afortunadas que não teve problema de performance e que só viu bugs óbvios, como aqueles em que os NPCs desapareciam ou quando os policiais brotavam do céu para te matar. Enquanto jogava Phantom Liberty a experiência foi bem parecida com isso, já que só encontrei alguns programas visuais e, com as configurações no alto, o jogo rodou sempre entre 40 e 50 FPS. Obviamente essa não vai ser necessariamente a experiência de todo mundo, então o que eu recomendo se você estiver mais preocupado com isso é que espere até alguns dias após o lançamento da expansão e que veja alguns testes e relatos de outras pessoas que estão jogando o game em diferentes plataformas ou com outras configurações de PC. De muitas maneiras eu sinto que Phantom Liberty realmente funciona bem como uma expansão do que a gente já conhece de Cyberpunk 2077, quase como algo que faria total sentido se existisse lá desde o começo. Só é difícil de não pensar e fazer comparações com os DLCs de The Witcher 3, também da CD Projekt Red. Afinal, a qualidade de conteúdo oferecido nesse caso foi algo muito acima do que poderia ser esperado naquela época, o que não sinto que necessariamente se repetiu aqui. Talvez eu esteja só refletindo nisso porque os desenvolvedores já declararam que essa será a única expansão paga de Cyberpunk, e aí fico imaginando todas as possibilidades do que mais poderia ter sido realizado. Querendo ou não, isso é um pouco mitigado pela chegada da atualização 2.0, que por si só já muda bastante alguns elementos de Cyberpunk 2077 e entrega algo muito mais próximo do que a CD Projekt Red havia prometido há alguns anos. Eu mantenho a opinião de que alguns fatores que não me agradavam antes continuam aqui, mas os pontos positivos continuam muito bons e abundantes nesse pacote, e só são elevados por tudo que mudou desde 2020. Acredito que, de certa forma, Cyberpunk sempre vai ter aquele gostinho de que poderia ter sido muito mais do que foi, mas isso não significa que ele não entrega uma experiência extremamente divertida, memorável e emocionante. De muitas formas, como devo perceber, isso também se aplica perfeitamente à Phantom Liberty.